Rapaziada, aí ó, GTR mais rápido do Brasil. Ele rodou aqui na frente. Ele rodou na nossa frente. Na nossa frente. Ele rodou aqui na 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 frente. O GTI ainda passou mais rápido Do que a Porsche Rapaziada aí O GTR mais rápido do Brasil Mostra que GTR vermelho bonito O cara é muito Caralho Rapaziada, tá marcado o Instagram dele Que carro, que projeto 236 por hora, velho Tá pouco rápido, graças a Deus Aí, rapaziada, agora o outro GTR, mano Lindo também Vamos ver Primeira puxada dele, rapaziada Deve estar aquecendo Vendo, vou morrer a pista E tudo mais Que ronquim, velho Caralho Esqueça tudo Faz barulho do pneu Mas não faz barulho do carro Que buscrito chato, velho Meu Deus 236 Mesma velocidade do GTR branco, hein 258, velho Caralho À somewhat 1,2,3 Que시다 5,0 Seque 5,0 5,0 8,0 7,0 7,0 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?